Olá, eu sou Josué da Conceição, sou profissional de tecnologia da informação, sou escritor e também sou criador de conteúdos motivacionais de autoajuda. Recebi a proposta para poder ser coautor de um livro, cujo tema é Conectar para Transformar. E a minha experiência está sendo muito boa, porque nesse livro eu desenvolvo a temática onde uma pessoa pode usar o seu potencial para alcançar os seus objetivos. Então eu trabalho na linha de desenvolvimento pessoal. Eu quero agradecer à editora Conquista pela oportunidade, por todo o suporte e assistência e a toda a coordenação sobre o livro, que foi excelente. Conquista pela oportunidade, por todo o suporte e assistência e assistência e assistência e assistência e assistência e assistência. Conquista pela oportunidade, por todo o suporte e assistência e assistência e assistência e assistência e assistência. Conquista pela oportunidade, por todo o suporte e assistência e assistência e assistência e assistência e assistência. Conquista pela oportunidade, por todo o suporte e assistência e assistência e assistência e assistência.